Fala futuros milionários! Hoje vamos aí fazer o react tão prometido do curso do Thiago Finch, nômade milionário. Vamos lá pessoal, já dá like no vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, pessoas que têm interesse em marketing digital, pessoas que pensam, que sonham em fazer dinheiro com a internet. Já comenta aqui embaixo se você curte o Thiago Finch ou não e deixa o like nesse vídeo, quem sabe esse vídeo chega nele, beleza? Quem sabe? Então vamos lá pessoal, eu vou começar aqui fazer o seguinte hein, eu vou começar assistindo um CTA dele, vamos entrar na vibe do cara, vamos ver de qual é que é, vamos fazer o passo a passo aqui e comprar o curso dele, tá ok? É o seguinte pessoal, vamos lá, eu vou ligar aqui, vou colocar o celular para gravar né, eu estou agora no Instagram dele. Mano, para começar o Instagram desse cara é top viu? Vale lembrar pessoal, eu não estou pelo meu Instagram, eu estou pelo Instagram de outra pessoa, mas mano, o Instagram desse cara, as fotos dele é tipo motiva, tá ligado? Você olha uma Ferrari dessa aqui mano, você vê tipo o cara no deserto, umas imagens muito loucas, mano, isso é doido velho, uns bagulho doido aqui mano, mas ó, é o seguinte galera, vamos lá, vamos olhar uma cópia dele aqui, vamos ver como é, vamos avaliar a cópia do cara mano, ver se ele me convence primeiro, primeiro ele tem que me convencer, que eu não vou, não vou comprar o curso assim de cara não velho, aí você tem que ir, tá ligado? Você tem que chegar, olhar, entendeu? Ver, pô mano, o cara passou uma ideia legal né, em vários países, mas vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, é, a, uma das cópias dele aqui que eu achei no Instagram, vamos dar uma olhada. Ó, a música. Que isso mano, o cara tá tipo o FBI, tá ligado? Tabuloso, upsell, sapatinho, barulhinho de sapatinho, laptop. Vai, o cara tá tipo um, o cara tá tipo um casacão, tipo do splinter mano, tipo do inspetor, tá ligado? Tipo, aqui as caras 007, que as caras lá, dos filmes lá de, de Hollywood, que isso, cê é doido? Olhando as paradas né? Ó, o grito Zé, milionário, tá ligado? Milionário. Depois de receber inúmeras mensagens, decidi finalmente abrir o jogo. Eu vou revelar os segredos que me fizeram ter tudo que tenho hoje. E o melhor, começando do absoluto zero. Credo, mano! Cê é doido Zé? Que vídeo doido Zé? Que isso mano, igual filme Zé? A roupinha dele Zé? A roupinha dele Zé? Cê é doido Zé? O cara, o cara é cabuloso mesmo ó, no escuro Zé. Altas telas E tudo que consegui até hoje É fruto do meu próprio esforço Olha os gráficos Que isso, Zé? O cara tá tipo na Matrix, tá ligado? É alta estela, tá ligado? Tipo uma nave, tá ligado? Eu acordava todos os dias com um único propósito Uma evolução, mano Motiva, motiva, mano, motiva Caramba, o cara não ouvi, Zé Eu poderia estar quieto, na minha Ganhando rios de dinheiro Sem me expor Mas decidi fazer a minha última obra-prima Um projeto que vai acumular Todos os meus grandes segredos Um projeto que vai transformar O mercado de vendas pela internet Um projeto que vai criar Uma legião de milionários Nossa, mano Olha o custo do cara, Zé Nossa senhora, Zé As aulas, Zé Alta qualidade, irmão Cê é doido, Zé Alta qualidade, Zé Cido, mano Eu vou comprar esse negócio agora, Zé Pode parcelar aí, irmão Pega no cartão do Banco do Brasil Aqui, Zé Pega aí, pai Pega no cartão do Banco do Brasil Vamos parcelar isso aqui agora, Zé Vou comprar agora Deixa eu ligar pro Vitaça, Zé Vou ligar pro Vitaça aqui rapidão, Zé Vou comprar esse negócio agora Agora Vamos comprar, Zé Me convenceu Vamos comprar Vamos comprar Ele me convenceu, Zé Sério mesmo Ele me convenceu Deixa eu ligar pro Vitaça aqui Pra ver a escola que é Atende, Vitaça Atende, Zé Atende, Zé Atende, Vitaça Qual é, Zé? Qual é, Zé? Meu camarada Pega no camarada Qual é, Zé? Que hora é aí no Brasil, Zé? Não, não, Zé Agora são nove e dezessete aqui, ui Aí são quantas horas, Zé? Aqui é dez horas da noite, irmão Cê é doido, Zé? Nós estamos funcionando ainda, fi Ô, Vitaça, deixa eu te dar ideia aqui, Zé Daquele naipão Aqui eu vou comprar o curso do Thiago Fintz, Zé Na alta minha É, ui, cê é doido Não, não é playboy, não, Vitaça Cê é doido Não, não é playboy, não, Zé Ele veio de baixo, cê é doido, Zé Eu vi o vídeo dele aqui, irmão O cara veio de baixo, Zé Vou comprar, fi Sério, mano Sério mesmo Eu acho que ele é playboy, mano Não, o cara veio de baixo, Zé Vou te mandar o vídeo aí, velho O cara veio de baixo, Zé Sério mesmo Sério mesmo E quanto tal gostei? Ô, Zé Tá três pausas Tô vendo aqui, dois mil e setecentos Na alta, bem Três pausas? Cê é doido, Zé Cê é doido o quê, Vitaça? Três pausas no curso, Zé Cê é doido, Zé Ó, ó, o Vitaça Ó, o Vitaça, Zé Ô, cê tá achando caro? Ô, Vitaça Caro, Zé Ô, Vitaça Ô, Vitaça, Zé Vitaça é doido demais, Zé Ô, Vitaça Ô, Vitaça Deixa eu falar que sim Deixa eu falar que sim Caro, Vitaça É ser pobre pro resto da vida, Zé Isso que é caro, Zé Tá ligado? Isso que é caro, Zé Aí cê falou e disse, hein, Zé De rocha, Zé Cara, tá sendo cê pobre mesmo, Zé Cê é doido, Vitaça Pobre, Zé No Brasil ainda, Zé Se for pobre aqui na Austrália Beleza, Zé Mas pobre no Brasil É caríssimo, Zé Cê é doido, Vitaça Vou comprar o curso dele na alta mesmo Vou lançar agora, Fê Vou virar outlier, Zé Vou virar outlier, Zé Cê é doido, Zé De rocha, Zé De rocha Ô, Vitaça Eu vou desligar aqui Que eu vou comprar agora, Zé Na moral mesmo De rocha É mesmo, Zé É Esse curso é bom, mano Ô, Zé Eu vou olhar aqui agora E eu vou falar pra você Demorou? Eu vou comprar agora Já é Não, é pobre Pobre é caro, Zé Ser rico que é barato, irmão Cê é doido Ser rico é barato, Zé Pobre é caro, Zé Vou comprar agora, Zé Vou comprar agora Já te ligo aí Eu te dou ideia Demorou? Não demoro, Zé Vitaça doidosa Falou, Zé Falou, Zé Cê é doido Eu vou virar outlier, irmão Vou virar outlier Outlier Outlier, Zé Cê é doido, Zé Vai tirar eu, Zé Falou, Zé BH é nóis BH é nóis BH é nóis, Zé BH é nóis, Zé Demorou Vou comprar, Zé Vou comprar agora Vamos comprar, Zé Vamos comprar Vou comprar no cartão aqui, ó Vou meter aqui o cartãozão Aqui do Santander, Zé Na alta mesmo Vamos lá, Zé Ó, rapaziada Acabei de comprar o curso dele Peraí, 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 peraí Mano, vocês não vão acreditar Mano do céu Vocês não vão acreditar, véi Vocês não vão acreditar Ei, 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 eu vou comprar um course Like, é um online course E eu tenho que pagar Eu vou comprar um curso Porque eu acidentemente Eu coloquei meu cartão de crédito E eu não vejo Mas ele foi, tipo, Ele foi, tipo, Ele foi, tipo, Ele foi, tipo, 12 vezes Então, eu vou pagar, tipo, Interest rates Eu vou pagar, tipo, Over a thousand Interest rates Oh, meu Deus, Really? Eu sou tão estúpido Não, não Ah, tá de boa, Tiago Finch Eu paguei juros aí, Zé Paguei mil reais, Zé Curso me custou 3.600 Nossa, eu sou burro demais Eu tenho que assistir Esse curso mesmo, Zé Que eu sou burro demais, irmão Como é que eu compro Um negócio parcelado, irmão Como é que eu faço Um negócio desse, Santander Me devolve meu dinheiro Me devolve meus juros, irmão Ó, já recebi um e-mail aqui Nossa senhora Eu vou virar o Tilae Nome de milionário Pera aí, Zé Vou pegar um terno aqui, Zé Cê é doido Eu vou colocar nessa, mano Eu já peguei E foi o terno aqui, Zé Ó Companhia do terno, Zé Pode olhar aí, irmão Aqui nós tá Estilo roupa de pastor Tá ligado, irmão Vou colocar o paletó aqui, irmão Cê é doido, Zé Cê é doido Que paletó, irmão Cê quer Slam fit, tá ligado Estilo Estilo outlier, irmão Vou colocar o ternão aqui, Zé Ó Calma aí Nofe Companhia do terno, Zé Pode ir lá Chega lá, Zé Chega lá Lá na companhia do terno Lá na Praça 7, irmão Chega lá e já fala assim, irmão Eu vim pra ser outlier Tá ligado? Outlier, irmão Chega lá e já lança essa, Zé O cara já vai te passar o terno do Thiago Finch, irmão Eu peguei aqui, ó Vou pegar aqui, ó Não, mano Nós não vamos chamar de nada Nós já vamos entrar no cursão do cara aqui Cabuloso Cabuloso A reais, Zé Esse terno não tá cabendo em mim mais não Tem muito tempo Nossa, tem até uma gravata aqui, Zé Tentou uma gravata, Zé Vou lançar a gravatex, mano Deixa eu ver se o Thiago Finch tem gravata, Zé Deixa eu ver se ele usa gravata Se ele colocar a gravata, eu vou colocar a gravata, Zé Na alta mesmo Tá ligado? Vou lançar a gravatex Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se ele tem uma gravata, Zé Tem não, Zé Ele usa a camisa aberta É assim mesmo? Eu tô outlier, Zé Eu tô outlier Eu tô outlier, irmão Ó, se liga no trinque Vamos lá, Zé Virei outlier Tá ligado, Zé? Imagina nós em Dubai, irmão Imagina nós em Dubai Desse jeito aqui, assim, ó Como é que é a música lá, Zé? Ó Nós só assim, parado, assim, Zé Só o Lamborghini passando E nós aqui, assim, ó Tá? Nós aqui assim, tá? Segura aí, pai Noma de milionário Vamos lá, Zé Vamos lá Vamos entrar aqui, ó Pra vocês verem que nem mentira Comprei mesmo o curso Tá no meu e-mail Não posso mostrar o meu e-mail Dados para login Para acessar Aí aqui tá falando umas coisas Ô, editor Tampa aí o meu e-mail, Zé Ó, não deixa a minha senha aparecer Não que você tá ligado, né, Zé? Vocês não vêm paratear a cursa aqui, não Não vou passar a cursa pra ninguém Não vou passar a senha também, não, Zé Tá ligado? Se você não tem dinheiro Vai arrumar um jeito de fazer dinheiro Vai trabalhar, tá ligado, mano? Vai fazer alguma coisa, Zé Mas fica pirateando as coisas, não Demorou? Ó, vou lá aqui, ó Comprei, Zé Paguei Tô pagando juros ainda, mano Cê é doido Paguei foi os juros Passelei foi de 12 vezes aqui Acidentalmente, tá ligado? Não dá nada, não Vamos lá, Zé Vamos dar dinheiro pro Santander É essa a ideia, Zé Vamos enriquecer os bancos Ó Recebi aqui Al tiraia Nossa Depois de... Can you... You know, I see... You just... Don't... Don't... Like... I'm crazy, ok? Can you please... Can you please get me the... The... Like, red wine bottle And... Like, on the top of the cupboard Yeah, if you can get me the glass Boa, vou... Mano, agora nós vamos... Agora eu vou entrar no Altiraya Pica, mano Pica Segura Segura aqui Thank you so much Sorry for be, like... Screaming all the time It's just like... So... Yeah, you can give me the bottle Thank you Nossa, mano Aqui, mano Estilo Tiago Finch, irmão Peguei um... Um vinho de 2 dólares Tá ligado? Oh, thank you Nossa, mano Aqui Agora acabou, irmão Viramos Altiraya Viramos Altiraya, irmão Aqui, ó Ó Estilo padrão Altiraya Tiago Finch Aqui, ó Ai, ai, ai Já derrubei Foi um negócio Já, mano Nossa Se liga no vinho Caindo, velho Já derrubei Foi na mesa inteira Ai Derrubou Molhei foi tudo Molhei foi tudo Tô emocionado Mano, eu acho doido demais As imagens que esse cara usa, velho As imagens de cinema Cinematográfica Um brinde Um brinde é os Altiraya Um brinde Segura, pai Direto de BH Direto da Praça 7 Nós vamos chegar aqui Vamos virar milionário mesmo Vem cá Ó, vamos lá Ele falou Ele falou Oh, desculpa, você precisa de algo? Tá ajudando Oh, can you please Can you please get me Can you please get me again? Não, 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 não The Tao Thank you You're doing really well Alright Aí, ó Aí, galera Agora sim, hein Agora vem Agora vem 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 pra cá Vem Seu primeiro negão Altiraya na terra Primeiro negão Altiraya Demorou? Se liga no requinte Da camisa aberta, tá? Vem cá, ó Seja bem-vindo Ao Nômade Milionário A partir de hoje Começamos juntos A jornada Da construção Do seu império Online Para ter toda a liberdade Financeira e geográfica Que todos desejam Porém, poucos Estão dispostos A trabalhar por isso Isso é verdade, mano O povo que só quer O curso de graça aí, ó Quer falcatruar Quer fazer as paradas aí Não quer estudar direito Não quer conquistar as coisas, ó Não você Altiraya, mano O cara me chamou de altiraya É um brinde, mano, ó Tem que aprender Como que bebe Igual um altiraya, né, mano Tipo O cara deve beber Assim, tipo Tiago Finch Deve beber Tipo assim, né, mano Tipo Vamos lá Eu sei que você está Muito feliz Pela oportunidade Onde vou pegar Na sua mão E te mostrar Passo a passo O que eu venho fazendo Há anos Para faturar milhões Online E colecionar Experiências E memórias Pelo mundo Você tomou A decisão Certa Para investir Em seu futuro E falta pouco Para você ingressar No curso Nômade Milionário Preste atenção Dentro dos instantes Você receberá Um e-mail Da plataforma Beleza, mano Au Nossa, eu estou emocionado Demais, galera Foi mal Vamos lá, então Recebi o acesso Aqui, pessoal Oi, editor Tampa o Tampa o Meu e-mail aí, Zé Tampa o meu login aí, Zé Tá ligado? Tampa tudo aí, Zé Na moral mesmo Tá ligado? Vem com falcatrua Não, Zé Vamos entrar aqui Acesso a área de membros Vamos dar uma aula Nossa, mano Do céu Estou emocionado Eu paguei caro Nesse curso Viu, velho Mano, o curso Era para me custar 2.700 Eu sou um Acéfalo, mano Um energúme Fui comprar o curso Fui comprar o curso Não vi que estava parcelado De 12 vezes Vai comer mil reais De juros Pô, Santander Me devolve o dinheiro Aí, parceiro Eu pago a vista Irmão Tiago Depois olha aí Para mim Vê se tem como A gente trocar Manda esse vídeo Para ele Galera Eu preciso Olha essa plataforma Irmão Que site é esse aqui? É Hotmart? O que é isso aqui? É Doos? O que é isso aqui? Nu, mano Olha a capa do curso Olha a qualidade Olha a qualidade Olha essa qualidade Olha a imagem Olha essa área De membros Mano Nem fiz o curso Todo não, Zé Já valeu o dinheiro Que eu paguei Na moral mesmo Já valeu, Zé Eu nunca vi um curso Assim, mano Com a qualidade dessa Tá ligado? Já valeu todo o dinheiro, Zé Não vou nem assistir A aula, não, Zé Já valeu Já valeu, mano Já valeu Vou virar milionário Só de olhar isso aqui? Você é doido, Zé Só de olhar isso aqui? Olha a qualidade, mano O cara meteu Para umas fotos profícias, mano Parece Netflix, tá ligado? Você já entra tipo um filme É o filme da sua vida, mano Você tipo Transformando em milionário, Jaza Ó Entra aqui, milionário Mano, as imagens Não, sério mesmo, galera Qualidade Excelente Excelente Tem muito curso da internet Aí você compra, mano O cara dando aula Até sem camisa, mano Cá, câmera do LG 390, tá ligado? Lá de 1989, mano O cara já mandou Foi uma câmera 8K, Zé Olha lá Você é doido, Zé Hospedado no Vimeon, tá? Hospedado no Vimeon Qualidade absurda, tá bom? Segura aí, pai Eu não vou esperar esses minutos aqui, não Eu já vou adiantar aqui Que eu quero ver Só os minutinhos primeiros aqui da aula Só para ver como é que funciona Tá? Nossa, mano Que violento, mano Que violento Ah, isso aqui foi a live, velho Live Nome de milionário Então eu vou sair daqui Senão vai aparecer o conteúdo, né? Nu Abriu uma aula aqui, galera Olha a Lamborghini Se liga na mulher Se liga no requinte Se liga no pink do Altiraya Já vem de drone Vem de drone, pai Vem de drone Porque nós tá cabuloso Nós vamos viajar o mundo, Zé Nós vamos ganhar dinheiro É no computador, Zé Máquina de imprimir dinheiro Ó, e já deu papo aqui, mano Mano, galera Eu não posso mostrar o conteúdo do curso Eu vou assistir esse curso Eu vou assistir todos Mano Juro pra vocês Tudo que é mais sagrado, Zé Juro pra vocês Tudo que é mais sagrado Só porque eu paguei juros aqui De mil reais, Zé Eu vou assistir todos os vídeos, Zé Tomando um vinho E com essa roupa aqui, Zé Que eu vou incorporar o Altiraya, Zé Tá ligado? Eu vou incorporar os caras mesmo Vou incorporar os caras mesmo Até manchei minha camisa nova, mano De vinho Vou incorporar o Altiraya Mano, ó Pessoal Sério mesmo Eu tô zoando aqui no vídeo De cara eu já dou nota 10 Porque eu vou falar pra vocês Eu nunca vi um curso nessa qualidade Olha a imagem, mano Você vê os caras dando aula aí, mano Os negócios feios As imagens zoadas Câmera de celular Mano, tudo bem Não tem problema a câmera ser de celular Entendeu? No meu curso de inglês, por exemplo A gente tá caminhando ainda, né Nós não transformou ainda num Altiraya Mas assim As aulas, Zé Tem uma câmera humilde aqui, né Que a gente dá aula e tal O microfonezinho Qualidade Mas ele tá num estúdio, mano Ele tá num estúdio mesmo Num negócio Sinistro Tudo bem, né, pessoal Que A qualidade da aula Tem mais a ver com o conteúdo Do que com a imagem em si Mas tem que respeitar, mano Tem que respeitar Por isso que o cara tá vendendo um curso A dois mil e setecentos mesmo, mano Tem que respeitar Porque essa imagem aqui Tá sinistra Tá? Tipo assim A qualidade absurda Absurda, tá? Coisa de cinema De Netflix Beleza? Eu vou assistir essas aulas tudo aqui Vou até pegar mais um vinho aqui De dois dólares, tá? Porque nós já estamos na gringa Entendeu? Imagina nós na gringa Imprimindo o dinheiro do laptop, mano Ó Vou beber mais um aqui Porque o negócio tá ao tirar Eu vou entrar na atmosfera do cara aqui Beleza, galera? É o seguinte Eu não vou mostrar mais nada, não Porque Dá direitos autorais, né, mano? O cara é produto do cara aí Se você tem interesse Vai lá e confere Eu já vou dar aqui nota dez de cara, mano Não tem nem Não assisti nenhum conteúdo do cara, mano Tá ligado? Eu só vi o vídeo dele O cara já virou a chave Já falou de um trem Que ninguém nunca falou Tá ligado, Zé? O cara fazendo essa conexão lá Já virou a chave aqui Fez um negócio que ninguém nunca fez Então Eu já vou Já vou dar o papo logo Demorou? Então é isso aí Essa é a minha opinião Se vocês têm uma opinião diferente Se você comprou um curso dele Comenta aqui embaixo também Vamos comunicar Eu quero saber de vocês aí Que já estão estudando também, mano E vamos estudar Vamos aprender junto aí Beleza, galera? Valeu demais E é o seguinte, mano Outlier É uma palavra em inglês Sabe disso? Mano, esse negócio de outlier É muito doido Pessoal Pra quem não sabe Eu tenho o meu curso de inglês Vou deixar aí no final pra vocês A gente tá entregando lá Quatro aulas grátis Dá pra vocês verem A qualidade do meu curso Não preciso de vocês comprarem Já dá pra você entrar Dentro do curso lá E ver como é que é As aulas são oficiais mesmo, tá? Então se você quiser conferir Vou deixar um vídeo pra você aí no final Valeu E agora eu vou assistir minhas aulas aqui Tamo junto Tô feliz com a minha compra Vamos assistir a aula E talvez aí Quando eu terminar o curso Eu vou fazer um review pra vocês Quem sabe Só comentar aí Se vocês quiserem Beleza? Valeu todo mundo Vejo vocês na próxima Até logo Agora eu sou altiraia Mano Eu sou o primeiro altiraia Preto Tá ligado? Preto Vamos lá Preto Vamos lá A pandemia aqui acabou Brasil não dá Muita gente me pergunta Como que eu saí dessa vida Humilde Simples Muito difícil No Brasil Morando de aluguel Ganhando menos que um salário mínimo Casa despedaçada Pagando lá imóvel velho De proprietário Que eu nem conheço E transformei a minha vida Pra viver um sonho Que eu sempre almejei E eu tô aqui pra te falar Da importância do inglês Tanto você que quer aí um emprego Vamos supor Você quer ficar no Brasil Você gosta do Brasil Você quer um emprego melhor Já é comprovado que as pessoas Que falam inglês Ganham melhores salários Ou você quer seu nômed Você quer viajar no mundo Eu já fui nômed Viajei em mais de 30 países Dubai Ibiza Turquia Egito Eu moro além Enfim E você que quer ser igual eu hoje Imigrar de fato Você quer sair do Brasil De maneira definitiva Você sozinho Sua namorada Sua esposa Sua família Eu tô aqui pra te dizer Que o inglês é fundamental Eu sou uma pessoa Que não gosta de perder tempo Eu gosto das coisas rápido Tempo é o bem mais precioso Que você tem Eu aprendi inglês Em cinco meses Através de um método Que eu criei Um método Que chama Aprende o adolescente Esse método É composto de técnicas De memorização Técnicas de self-study Técnicas de conversação Aplicada E muitas outras técnicas Que compõem Esse método Avançadíssimo Hoje Eu tô liberando pra você Quatro aulas Gratuitas Você não vai pagar nada Quatro aulas Se você conhecer o meu curso Você já vai entrar Direto no curso São aulas oficiais E lá Da quarta aula Você vai escolher Se você quer continuar Pro curso Ou se você quer sair Pelo menos você vai aprender Alguma coisa Se você não quiser Continuar Você pode sair Não tem problema nenhum Amizade continua O link tá aqui O botão Sei lá Clica no botão Coloca seu nome E-mail Do whatsapp Aperta ok E aperta num link Pra você entrar Num grupo do whatsapp Que lá Além de eu compartilhar As quatro aulas Eu tô tirando dúvida De geral Beleza Oportunidade imperdível E lembre-se Você não é obrigado A fazer o curso inteiro Você pode só assistir O conteúdo grátis Pra você ver Como é que é Esse método Avançadíssimo O melhor curso De inglês Do Brasil Na atualidade Pra você Que quer transformar A sua vida De uma vez por todas De uma vez